Nossa, ainda bem que o vídeo de hoje é espaday, porque assim, tô precisando, viu? Meu Deus do céu. E aí, pessoal? Tudo legal? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um espaday pra vocês e pra mim também, né, que tô precisando. Porque eu tenho uma festa de aniversário amanhã de 15 anos e eu tenho que tá lindinha, né? Preciso retocar meu cabelo porque já está saindo a cor, já tá desbotado. Preciso fazer minha sobrancelha. Enfim, gente, vamos vendo o decorrer do vídeo o que eu vou estar fazendo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou? Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Lembrando que essa semana tá sendo vídeo novo todo dia, então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. E também me siga no meu site, no seu site, que é o meu Instagram que tá aqui embaixo. E minhas outras redes, isso na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá! Oi, gente, meu cabelo tá podre. Eu preciso retocar ele, então eu vou retocar agora com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser retocar meu cabelo. Ó, gente, fui tanto na maneira de pegar pano. Eu sempre manjo isso daqui, mas hoje não vou manchar. Bom, vou fazer minha misturinha. Aqui, então, peguei já o potinho que eu sempre uso. O creme vai ser esse daqui da Salon Line. Vou colocar a quantidade que eu vou utilizar. Ótimo, maravilhoso! Nossa, peindou aqui. A nossa violência, gente, é o que eu utilizo pra pintar meu cabelo de roxo. Ela é bem pigmentada, então... Não precisa colocar muito. Pronto. Agora eu vou misturar. A câmera tá preta, assim, tá meio azulada, mas na vida real tá bem roxo. Não vai ficar essa cor aqui no cabelo, vai ficar mais claro, né? Enfim, eu vou dividir agora as mexinhas que eu vou pintar e é isso. Gente, minha nossa senhora, que horror! Separei aqui o cabelo preto de errado, tem mexa que tá na cor normal, mas enfim... Não quero que eu fique mexada na minha pele. Eu vou passar creme, porque ajuda. Eu acho, pelo menos eu vi, não existe o que ajudar. Pronto, gente. Eu coloquei também a roupa, que eu vou pintar o cabelo. Coloquei aqui a sacola na mão, porque eu não tenho a mão. Muro, então vai ter que ser sacola mesmo. Tudo na base da improbidação, gente. Ó, vamos começar. Toda vez que eu tento ir pra colocar o cabelo, eu penso, por que eu fui pintar? Meu Deus do que, Isabela, acabei de começar a fazer, já tá aqui no chão. Ai, minha mãe vai amar. Meu piso manchado, meu vado manchado. Meu Deus, eu manchei tudo! Gente, cabelo pintado. Olha, olha, olha o comprimento do meu cabelo. Tá muito grande. Enfim, eu vou esperar uns 15 minutinhos com esse produtinho no cabelo, né? Com o ativo no cabelo. Depois eu vou tirar. E no banho mesmo eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Com qualquer creme de hidratação que eu tenho ali. E é esse, gente. Bom, galera, o que aconteceu? Ontem eu tive que sair, tive um imprevisto. Então acabou que eu só pintei meu cabelo mesmo. Hoje é o dia da festa. Então eu vou ter que fazer o que eu tava programada pra fazer aí, né? Que é fazer minha sobrancelha e tudo mais. Hoje. Agora eu tenho certeza que eu vou me atrasar. Eu tenho que fazer essas coisas que era pra programar. Meu Deus, filho! Tá bem. Tá bem, tá bem. Enfim, gente. Eu vou me atrasar pra festa, mas tudo sob controle. Na verdade não está. Bom, agora eu vou fazer minha sobrancelha e vou fazer em casa mesmo. Porque a mulher que eu fazia, ela não tá mais trabalhando com isso. Então não tô afim de ir em outra. Porque, gente, toda vez que eu ia fazer a sobrancelha, ela estourava a minha sobrancelha fora. Aí ficava tudo errado. Ficava muito fino e eu não gostava. Então agora eu tô fazendo em casa mesmo que, assim, mais provável de dar errado. Mas pelo menos a culpa vai ser minha, né? Galera, o que eu vou usar pra fazer minha sobrancelha? Também não sei. Vou pegar meu espelho aqui, né? Pra eu enxergar o que eu tô fazendo. Peguei tesouro, né? Pra cortar. A pinça. Esse negocinho aqui, né? Que é, vocês sabem. Negocinho pra pentear. E isso aqui pra não cortar a minha cara, né? Enfim, vamos ver no que vai dar. Começar penteando aqui e tirando o excesso. Tá vendo aqui? Tá mais compridinho. Aí eu corto. Pra não ficar, sabe? Passar pra baixo mesmo. Vamos fazer as sobrancelhas de vocês com profissionais. Eu que sou chonga-monga mesmo. E também porque hoje não tem como eu ir. Porque a festa é hoje, já não tem nem horário. Nossa, é, nossa. Meu Deus. Acertei aqui, não tem ninguém que eu fiz. Agora eu vou tirar o excesso, né? Deixa eu mostrar o excesso aqui, tá? Sabe que dá pra ver que não tá no lugar certo. E é isso. Meu Deus. Gente, eu vou tirar o bolso com isso daqui. Não pode, mas é porque hoje eu vou passar um negócio na laser lá. Que daí... Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai, tipo... A laser, gente, vai sair dos pelinhos e daí precisa tirar assim. Não pode ser arrancado. Porque senão vai queimar aqui pelo que não tem. Porque se eu arranquei. Vou tirar aqui na boca. Eu não gosto de estar com isso porque as pessoas dizem que crescem mais grosso que eu. Mas, como hoje eu vou passar o laser, aí o laser deixa mais fino, né? Eu tenho preguiça de usar, gente. Eu tinha que usar duas vezes na semana pra passar assim. Só que eu tenho preguiça. Mas se eu fizesse isso aí, ele não iria mais nascer, né? Porque ele ia queimar o pão. Ah, gente, vocês sabem como funciona a laser, né? Enfim. Eu vou fazer isso agora. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Olha, gente, é isso daqui. Intense Pulse, tipo, sei lá quantas. Que é, tipo, sabe depilação laser? Só que daí você compra um negocinho e tem que ir fazendo. Não é tão forte como a depilação laser, mas tem que fazer mais sessões e daí dá resultado. Eu comecei a fazer na minha perna, na meia perna. E é bastante resultado. Só que, assim, era pra mim ter continuado fazendo as sessões e tudo mais. Só que eu tinha preguiça porque demora bastantinho. Tipo, assim, gente, não demora nem 30 minutos, mas eu tenho preguiça. Então, pra mim, demora, né? Hoje eu lembrei que eu tenho esse negócio, então eu vou voltar a fazer. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como que funciona. É só você botar na tomada. Eu vou passar aqui no meu bote, porque não sei se pode ter algum resíduo de produto. Então, na sabonete eu vou tirar. Pronto. Nossa, indignado essas roupas aqui. O que eu vou fazer? Vou ligar. Você vai clicar nesse botão aqui. Aí eu vou botar na última potência. Gente, não vai nada. É bem de boa. Ó. Tem na última potência. Tem que fazer duas vezes em cada local. Por exemplo, começar aqui. E fecha o... É melhor fechar o olho, que é, né? Laser. Ó. Duas nesse lugar. Agora aqui. Susco também. É porque tem sensor. Pronto. Xis. Aí, gente, tem que ficar fazendo as sessões, assim, tipo, por exemplo, na semana. Faz duas vezes na semana, é isso. Aí vai os pelos vão ficando mais finos, depois vai saindo, vai espaçando. E é isso. Agora eu vou fazer na minha perna. A minha meia. Olha, gente. Na perna mais demorada vai ficar a perna maior. Sério, Isabela, não me diga. Mesma coisa na hora que eu vou falar. Mas aqui. Duas vezes. Fiz. Fiz no buço. Na canela, na meia perna. Será que eu não esqueci. Enfim. Agora eu vou começar a fazer certo esse negócio. Porque eu fazia... Quando der, vai bater, né? Mas eu vou começar a fazer um negócio certo pra os pelos sumirem, né? Enfim, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar banho, porque eu vou ter que lavar meu cabelo de novo. Porque a festa é hoje, né? Ontem eu só lavei mesmo, porque eu tinha que retocar. Então eu vou lavar o cabelo. Aí depois eu vou passar uns cremes no meu corpo. Outro aqui eu vou passar de até aqui na minha pele também. Pra ela ficar mais bonitinha pra... A festa, né? E é isso. Vai no tomado. Já lavei meu cabelo. Já finalizei ele certinho. Eu tenho mil abuso, gente. Mas vocês ignorem eu. Porque eu só usei ela de manhã mesmo. E daqui a pouco eu já vou ter que trocar a roupa pra colocar a roupa da festa. Então é só pra me arrumar mesmo. Vou colocar essa lula. Enfim. Eu vou passar agora um creme no meu corpo. Esse aqui. Da Boticário, gente. Pince de cheiroso. Que é isso aqui. Quando eu passo o laser, fica bem sensível a pele. Então é sempre bom, né? Passar nas pernas. Nos braços. Gente, basicamente eu tô me arrumando pra ir pra festa. Porque daqui a pouco eu já vou colocar a roupa. Já vou começar a minha maquiagem. Então quase eu amo isso comigo agora. Pronto, gente. Passei. Pensa desse cheirosinho que fica. E agora eu vou passar hidratante no meu rosto. Porque daqui a pouco eu vou fazer maquiagem. Então é bom passar hidratante antes da maquiagem. Eu sinto bastante diferença. Porque como minha pele tá seca por conta dos tratamentos que eu tô fazendo pra espinha. Aí a maquiagem fica craquelada quando eu não passo hidratante. Então sempre bom passar, né? Passar aqui. O meu hidratante é esse aqui da minha, gente. Acho que vocês já devem ter visto em algum vídeo. E desde que eu comprei ele, só o doer. Passar assim. Prontinho, gente. Basicamente, não tem mais o que eu fazer. Porque daqui a pouco eu já estou atrasada. Eu falei, né? Que eu ia me atrasar. Eu já tenho que daqui a pouco começar a me arrumar pra festa. Então não dá mais tempo de fazer mais coisa. Mas enfim, né, gente? Agora eu vou me maquiar. Eu vou ficar bem bonitinha. Vai ter um espadrinho, sabe? Mas enfim, eu não vou me mostrar me maquiando. Senão eu vou me atrasar mais. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. E também me sigam na minha Cito César. Que é o meu Instagram que tá aqui embaixo. Beijo, beijo e tchau! 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 Tchau!